Música Bem vindos ao canal Receitas do Canguru Hoje vamos mostrar como fazer carne de porco à lentejana Vamos usar 1 kg de carne de porco cortada aos cubos 500 gramas de ameijos 4 colheres de sopa de massa pimentão 6 dentes de alho esmagados 3 folhas de louro 200 ml de vinho branco 4 colheres de sopa de óleo alimentar 3 colheres de sopa de azeite 1 raminho de coentros picado Sal E um pouco de pimenta Comece por temperar a carne Coloque a carne numa tigela E adicione a massa pimentão Os alhos O sal E um pouco de pimenta Envolva bem a carne nos temperos Junte as folhas de louro E por fim o vinho Misture um pouco E coloque no frigorífico Deixando marinar umas horas De preferência Tempere a carne de véspera Depois da carne marinada E no momento em que vai cozinhar Escorra bem a carne Num tacho largo Coloque o azeite O óleo E deixe aquecer Junte a carne E deixe fritar um pouco Até ficar corada Mais ou menos De 8 a 10 minutos Entretanto Mexa para que a carne Fique corada por igual Quando a carne estiver bem corada Junte a marinada E deixe cozinhar Mais 5 minutos Adicione as ameijas Os colentos picados Mexa E deixe cozinhar Até as ameijas abrirem Mais ou menos 5 minutos Depois dos 5 minutos A cozinhar Está pronto Sirva com batatas fritas Aos cubos E pique-los Agora É tempo de saborear E não se esqueça Inscreva-se no canal E clique em gostar do vídeo